O Pula É, fez o chaleiro TV! O Pula É, fez o chaleiro TV! O Pula É! Bom dia! Muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, hashtag Sextou. E ontem, hein? Você viu o Aveneus? Não viu? O card tá passando aqui em cima, o Flávio Dias se superou, trouxe um Aveneus com 40 minutos sem comercial, muita informação do Vasco e eu pergunto pra você, onde você encontra aqui no YouTube ou em outra plataforma 40 minutos só falando de Vasco? Sem dúvida nenhuma, aqui no canal Atenção Vascaínos é o único lugar com seriedade e credibilidade do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Então eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações pra sempre receber as notificações aqui do canal e, claro, compartilhe sempre os nossos vídeos. É só copiar o link e colar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esses vídeos nossos chegar a todo mundo que você conheça e também siga a gente nas redes sociais arrobaabascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E agora eu começo esse Bom Dia Gigante falando do jogo de amanhã. 4h30 da tarde, em São Januário, o Vasco enfrenta o Confiança de Aracaju, de Sergipe, o Vasco precisando de mais de uma vitória, já que nesse momento o Vasco ocupa a nona colocação com apenas 10 pontos. Já o Confiança é o 15º com 8. E olha, daqui a pouquinho eu vou trazer muitas informações sobre as duas equipes, mas antes vamos aos números desse confronto. São bem tímidos por enquanto. Confere só. No total, Vasco e Confiança já se enfrentaram em dois jogos apenas. O primeiro jogo foi em Aracaju, pela Copa Brasil de 1977. A vitória do Vasco foi conquistada com um gol contra, de Dudu, Vasco 1x0. Já o segundo jogo foi em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro de 1978. O Vasco goleou por 4x1, com gols de Roberto, Guina, Zanata e Paulinho, com Carioca, descontando para o Confiança. E antes de falar do Vasco, como já virou tradição aqui no canal Atenção Vascaínos, vamos falar sobre o nosso adversário, o Confiança. Você está vendo aí na tela imagens divulgadas pela assessoria de imprensa da equipe sergipana. O desembarque do elenco e a chegada ao Rio de Janeiro. Eles já treinaram ontem no hotel, que estão aqui no Rio de Janeiro, mas apenas a questão física. E hoje já treinam com bola em um centro de treinamento aqui no Rio de Janeiro. O destaque desse elenco nessa viagem para o Rio de Janeiro é a chegada e a presença do atacante Hernani Brocador, de 35 anos, recém-contratado. Ele já foi regularizado no BID e deve estrear, pelo Confiança, amanhã contra o Vasco. Com isso, o time do técnico Rodrigo Santana deve ser o seguinte para enfrentar o Vasco. Vou pegar aqui a minha colinha. Goleiro Rafael, o lateral direito Marcelinho, na zaga Mirley, Neri e o João, lateral esquerdo. No meio-campo, Serginho, aquele mesmo ex-Vasco, Gemerson e Daniel. E no ataque, três jogadores. Neto Berola, Luíde e ele, Hernani Brocador. E em sua chegada ao time do Confiança, Hernani Brocador fala de já ter enfrentado o Vasco, já conhece a equipe desde os tempos de Flamengo e também sobre chegar e ser a maior contratação da história do Confiança. Confere só a resposta de Hernani Brocador. Olha, eu tenho um legado bom contra o Vasco aí, das partidas que eu joguei. Mas, como você falou, fiquei um período afastado. Sei que eu não queria que isso tivesse acontecido, mas no futebol acontece disso. E a minha cabeça está muito boa. Eu voltei a ser feliz novamente. A gente sabe que quando não está atuando, a gente fica um período ali triste, né? Por chegar o dia do jogo e não poder jogar. Mas creio que isso é passado, né? E com a minha chegada no futebol sergipano, eu quero poder quebrar esse enigma aí que muitos jogadores, muitas das vezes, não querem ir para o estado, não querem ir para o clube. Mas quando chega no clube, vê a recepção que teve, vê a estrutura que o clube te oferece. Eu acho que isso pode quebrar um pouco essa desconfiança do atleta. E espero, com a minha chegada, poder dar esse retorno para alguns outros jogadores. Não pensar duas vezes em vir para o estado de Sergipe, porque a recepção que eu tive, a estrutura que o clube tem e está melhorando a cada dia, acho que isso pode fortalecer muito para outros jogadores virem para cá também e poder fazer história no estado. E por falar em tradição, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco lançou ontem a campanha para a escolha do nome do novo CT. Batizado inicialmente como CT do Almirante, o local vai ganhar o novo nome. Serão três etapas e o nome será divulgado no dia 2 de agosto. Todas as informações você encontra no site oficial do Vasco. E por falar no Vasco, a CBF definiu os dias, horários e locais para as duas partidas entre Vasco e São Paulo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Morumbi, no dia 28 desse mês, às 9h30 da noite. Já a segunda partida será em São Januário, também às 9h30 da noite, só que no dia 4 de agosto. Fique ligado nessas datas, porque esses dois jogos serão muito importantes para o Vasco. E o lateral Rodrigo Coutinho, titular do time vice-campeão da Copinha em 2019, teve seu contrato rescindido com o Vasco. Você está vendo aí na tela a confirmação dessa rescisão de contrato, ele que tinha acordo com o Vasco até o final desse ano. Mas agora ele está livre no mercado e não faz parte mais do elenco vascaíno. E agora sim, vamos falar sobre o Vasco, que treina hoje no CT do Almirante, visando essa partida de amanhã contra a equipe do Confiança de Alagoas, último treino antes dessa partida. E o técnico Marcelo Cabo sabe que tem cinco desfalques, Bruno Gomes e Juninho, que foram expulsos contra a equipe do Goiás, além de Galarça, Léo Jabá e Morato, que receberam o terceiro cartão amarelo. Pelo menos quatro jogadores voltam a ficar à disposição do treinador. São eles, Zeca, Riquelme, Rômulo e Marquinhos Gabriel. Baseado em tudo isso, o time do Vasco para essa partida deve ser o seguinte, Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Hernando, Leandro Castan e o Zeca voltando à lateral esquerda. No meio campo, Rômulo, Andrei, MT e Marquinhos Gabriel. E lá na frente, Gabriel Peck e Germancano. E aí, gostou desse time? Faria alguma mudança? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Quer dar um presente para a sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre ele. Germain Ezequiel Cano. Nosso artilheiro, 35 gols com a camisa do Vasco. Uma marca espetacular. E olha, ontem o clube confirmou oficialmente que ele está recuperado daquela pequena lesão que tirou ele do jogo contra o Goiás. E ele vai sim ser titular da equipe no jogo de amanhã contra o Confiança. Mas a preocupação do torcedor é simplesmente sobre a questão contratual de Germain Cano com o Vasco. O contrato dele com o clube vai até o final desse ano. Até o último dia de dezembro. Ou seja, agora, Germain Cano já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Por isso, o Vasco trabalha em sigilo em relação a essa situação de Germain Cano. Só que todo mundo sabe que a situação do Vasco estar na Série B complica uma renovação de contrato. O time precisa voltar à Série A em 2022 para que Germain Cano sente e converse uma renovação de contrato com o Vasco para ficar para 2022. Tudo vai depender dessa situação. O próprio empresário do jogador, José Constanzo, e o próprio jogador já deram várias declarações ainda esse ano em relação à permanência dele no Vasco. Mas, como eu disse, depende da situação do Vasco subir para a Série A já para 2022. Mas fica aqui o alerta. Germain Cano pode sim já assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do mundo por conta dessa questão contratual com o Vasco. E o Vasco precisa abrir o olho e ficar atento e já começar a conversa para a renovação de contrato com esse jogador que já é uma grande referência para muitos torcedores e Germain Cano, nosso artilheiro importantíssimo não só para esse ano mas com certeza para as próximas temporadas. É isso. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. rápido, leve, dinâmico informativo do jeito que você gosta do jeito que você merece e eu faço novamente os pedidos. Dá o like nesse vídeo se inscreva no canal e claro compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook faça esse vídeo chegar a outros vascaínos siga a gente nas redes sociais arroba a vascaínos Twitter, Facebook, Instagram ouça o nosso podcast lá no Spotify seja membro do canal Atenção Vascaínos e também acompanhe o nosso segundo canal o Avemás o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno de hoje com certeza você vai gostar bastante então não deixe de ser membro do canal Atenção Vascaínos e compartilhe sempre nossos vídeos porque aqui a gente faz jornalismo esportivo de qualidade com seriedade com credibilidade do jeito que você gosta. Hoje à tarde tem Boletinha V com a Jéssica Dias e à noite tem o nosso Ave News ao vivo com o Flávio Dias aqui no canal Atenção Vascaínos Grande abraço tamo junto a gente fica por aqui e a sexta-feira seja a melhor de suas vidas e amanhã o Vasco nos brinde com uma grande vitória tamo junto valeu fui a sexta-feira a sexta-feira a sexta-feira a sexta-feira Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma